Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa é nas nossas fraquezas, as provações que nós enfrentamos, os desertos que nós atravessamos, o vale da morte que nós trilhamos, não é para a nossa derrota, não é para a nossa vergonha, e para que que é mesmo? É para que o nome dele seja glorificado, depois desta prova tem vitória, depois deste levante tem vitória, depois deste deserto tem vitória, depois desta perseguição tem vitória, depois desta calúnia tem vitória, depois desta enfermidade tem vitória, ei, o Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer, e eu vou te antecipar, a tempestade não é para sempre, você pode dizer para esse irmão que está do teu lado, diga para ele, a tempestade não é para sempre, a conversa é essa, o bispo Eclesiastes 3 diz, que para tudo há um tempo de termir, a tempestade se levantou, não tem problema não, se ela se levantou, o tempo dela calasse, calasse, o tempo dela parar, vai, ché, sem forças para remar, quase parando, a escuridão era imensa, era total naquele ambiente, eles estavam em uma embarcação, que a única forma de fazê-la movimentar, era através dos seus, me ajude a pregar, era através de seus, remos, a embarcação da época, não tinha leme, a embarcação da época, não tinha vela, a embarcação da época, não tinha motor, a embarcação da época, não tinha volante, para guiar a embarcação, a única coisa que a embarcação tinha, eram os remos, a embarcação não tinha farol, para clarear durante a noite, eles não tinham lanterna, para clarear, o caminho que estavam trilhando, em meio a escuridão, a sua frente, adiante de si, a única coisa que tinha era, os remos, porque se tivesse motor, eles ligavam o motor, e falavam, vamos parar, aqui, mas a ordem não era para parar, a ordem era para pro, se tivesse vela, eles colocariam a embarcação, na direção que eles queriam, mas no caso aqui, quem dá a direção é o, se a embarcação tivesse volante, eles virariam para a esquerda, ou para a direita, mas a ordem do Senhor, é não te desviar, nem para a esquerda, nem para, a ordem é para seguir, e chegar do outro, e como só tinha remos, eles tentavam avançar, já que a gente não pode ir para a esquerda, nem para a direita, nem voltar para trás, a gente pode ir a, avançar, aí o Senhor levanta o ventre, aí o Senhor levanta as ondas fortes, era o mesmo que Deus estivesse dizendo, eu vou parar vocês bem no meio, do caminho, bem no meio do mar, e eu vou soprar a tempestade, e o vento vai ser contrário, e ninguém vai poder tirar vocês, dessa tempestade, só eu, porque tem lutas, que ninguém consegue nos ajudar, tem tempestades que se levantam, que ninguém pode nos tirar deles, dela, porque, porque quando Deus nos coloca no meio de uma tempestade, é porque Ele quer provar a nossa, ser fiel a Deus, quando as coisas estão bem, é fácil, eu quero ver manter a fidelidade com Deus, é quando tudo estiver tanto errado, é quando as portas estiverem fechadas, é quando as situações dizem, eu quero ver manter a fidelidade com Deus, porque o Deus da Bíblia, está à procura de homens e mulheres de Deus, na mesma proporção que certa feita, Ele procurou sobre a terra, um homem, que pudesse fechar, a brecha que estava no muro, e Ele encontrou, e Ele encontrou, que homem é esse que Deus procura, é aquele tipo de crente, que o sangue pode dar na canela, mas Ele está firmado na promessa de, que homem é esse que Deus procura, é aquele que a tempestade pode estar se levantando, mas Ele não sai do lugar, Ele diz, eu vou ficar aqui, mesmo sofrendo, mesmo gemendo, mesmo chorando, mas eu sei que o meu Redentor vive, e em breve, Ele vai mudar a minha história, você levantou uma geração, tão mimada, quanto a dos dias atuais, que qualquer coisinha, quer parar, qualquer coisinha, quer desistir, se o irmão não cumprimentar ele, ele quer sair da igreja, se ninguém falar com ele, ele vira as costas, ele não quer compromisso com nada, porque se frustrou com os mimimis, Deus está à procura de homens e mulheres, que não ficam focados no homem, porque o homem erra, o homem é falho, o homem peca, o homem transgride, mas que estejam fixando os seus olhos, o seu entendimento em Deus, o meu negócio é com Deus, eu confio em Deus, eu creio em Deus, e eu vou prosseguir, porque a ordem que Ele me deu, é para chegar do outro lado, O vento era contrário, e a embarcação não saia do lugar, aí para completar a situação, segundo a tradição da época, por muitas vezes, quando os pescadores saiam para pescar, à noite ou à madrugada, era de costume, eles se depararem com algum tipo de fantasma, para eles era fantasma, mas a gente sabe que é demônios, costumava dizer, segundo a tradição, que aquele percurso, que eles faziam devido a muitas embarcações, já terem afundado ali, eles tinham mania de falar, que tinham almas penadas, dos que morreram, e ficavam atormentando as pessoas, que passavam nas embarcações por ali, então quando os discípulos, estão no meio daquela tempestade, o vento está soprando o contrário contra eles, e a embarcação não sai do lugar, eles estão sabendo nitidamente, que Jesus ficou lá na praia, despedido da multidão, e depois ia subir o... aí de repente, quando pensa que não, Jesus vem andando por cima, e o texto ainda fala, que ele queria passar diante deles, era mesmo que Jesus estivesse andando, na lateral da embarcação aqui, passando por eles, caladinho, vou passar na frente deles, e vou parar bem de frente, para eles verem que eu estou no controle, mas quando Jesus, começa andando por cima das águas, e vai passando na lateral, na parte lateral, da embarcação, quando os discípulos, está me remando, remando aqui, e eles olham para o lado, fantasma, fantasma, eu imagino que eles fecham os olhos, e aí, que eles remam mais forte mesmo, mesmo não saindo do lugar, e começam a gritar, é fantasma, é fantasma, é fantasma, e aí o mestre diz, tem de bom ânimo, não é fantasma, sou eu, não tem mais, imagina Pedro, 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 se é tu mesmo, permita-me que eu vá andando, para ter contigo por cima das, aí o senhor diz, então vem Pedro, aí Pedro coloca os pés para fora da embarcação, pisa em cima da água, ele coloca o outro pé para fora, e de início, ele começa, a andar em cima, porque até então, ele estava tendo fé, confiança em Deus, mas a Bíblia fala, que daqui a pouquinho, ao andar em direção a Jesus, ele começa, a afundar, ô bispo, por que que Pedro afundou? a resposta está no versículo 31, e logo Jesus, estendeu a mão, segurou e disse, homem, de pequena, fé, a palavra de Deus diz, que se a nossa fé, for do tamanho de um grão, de mostarda, ela pode até transportar montes, por que que um homem de pequena fé, não conseguiu andar em cima das águas de ar, Pedro não afundou, por causa da sua pequena fé, eu vou repetir, Pedro não afundou, por causa de sua pequena, fé, a fé dele era pequena, era nítido, por isso que Jesus disse, homem de pequena, mas qual foi o motivo? o Senhor diz, por que duvidaste? o que que Jesus disse? por que duvidaste? porque Pedro não teve determinação, para confiar, que Deus poderia fazer, ele teve dúvidas, e a palavra do cristão, tem que ser sim, sim, o que passar disso, é procedência, Pedro duvidou, Pedro teve dúvidas, e com Deus querido, não pode ter dúvidas, é por isso que o Deus da Bíblia, sempre diz, escolham, a quem vocês querem servir, se querem servir a Baal, então, servir a Baal, mas se querem servir ao Deus vivo, deixai Baal, e servis ao Deus vivo, porque não podemos estar na dúvida, nós temos que decidir, a quem nós queremos servir, e se nós servimos a Ele, nós temos que acreditar, em Suas promessas, Abraal, a recompensa, se nós becomes, vamos ver,